Hora do chá! Já vou no momento Que tal a canção? Linda a letra! Melodia primeiro, minha querida, depois a letra. Hã? Oh, Pongo! É ela! Aquela diabólica! Oh! É Cruella! Sua adorada amiga de escola, Cruella Cruel. A letra! Cruella Cruel. Cruella Cruel. É mais traiçoeira que uma cascavel. Oh! Em suas veias só circula fel. Oh! Cruella. Cruella. Em suas veias só circula fel. Roger, cuidado! Cruella, Cruella, Cruella. Abra a porta, Nana. Anitta, meu bem! Como vai, Cruella? Oh, miseravelmente. Sempre perfeito trapo. Cruella, 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 Cruella... Cruella, Cruella... Você, cachorro, venha cá Venha cá, cachorro Cruella, você comprou outro casaco? Meu único amor, meu bem Adoro as peles, eu amo as peles E você conhece alguma mulher em todo este mundo que não goste? Bem, eu gostaria de ter um, mas há outras coisas também Oh, é tão ingênuo, Anitta Eu sei, eu sei Esta horrível casa é o seu palácio E pobre Roger, ele é o seu lindo príncipe encantado Oh, Cruella É claro que você tem os seus belos amiguinhos Sem dúvida, eles dariam um casaco excepcional Não quer tomar chá, Cruella? Oh, não, estou com muita pressa, bebê Avise-me quando os bichos vacerem Não se esqueça, está ouvido? Sim, Cruella Não se esqueça, é uma promessa, eu volto em três semanas Adeus, querida Oh Eu tenho bem certeza que Cruella Veio de um lugar que é bem cruel Seus olhos são de alguém São de alguém que vem do além E esse além, eu sei, não é do céu Cruela, cruel Cruela, cruel É mais traiçoeira Que uma cascavel Em suas veias só circula Cruela, cruel Cruela, cruel Cruela, cruel Oh, Roger, você é um tolo Brenda Essa mulher é diabólica Ela quer nossos filhos É só o que quer Não se preocupe Eles sabem disso Nada vai acontecer aos nossos filhos Mas o que quer ela com eles Não creio que pretenda adotá-los Oh, pouco Estava tão satisfeita Agora Prefiro até que eles não venham E aí E aí E aí E aí E aí